Galera, essa semana a gente vai gravar esse vídeo sem o Falouque, infelizmente ele não pôde estar aqui com a gente pra poder gravar esse vídeo, mas não muda nada, tamo cheio de promoção ainda de Black, e vamos fazer vários precinhos top aí pra vocês. E vale lembrar, galera, que é importante demais vocês serem inscritos aqui no canal, porque esses valores que a gente tá fazendo aqui no nosso vídeo é só pra quem é inscrito no canal da loja e pra quem segue a nossa página lá no Instagram. Galera, e já vamos começar trazendo aí os preços top pra vocês, já vamos falar do Série S, que é o console do momento, galera. Esse é o console que tá sendo mais vendido aqui na loja. Então, a gente trabalha com consolezinho nacional, só que é importante demais. O console é lacradinho, tá vendo? Esse console, você tem um ano de garantia do fabricante e mais três anos de suporte técnico da nossa loja. O preço sugerido desse console aí, se você fosse comprar em qualquer site na internet, é de R$2.100 a R$2.300. Aqui na semana de Black, ainda da Mais Game, vocês vão pagar nesse console R$1.790. Console nacional, lacrado, com três anos de garantia. E ainda falando da nova geração, a gente também continua com aquele precinho top no Série X. Esse console, vocês vão estar pagando R$3.799, esse console novo, lacrado. E a gente tem ele aqui na loja, pronta entrega. Se vocês quiserem também estar adquirindo aí o controle do Série X, a gente tem disponível na cor branca, verde e preto. E o legal é que o preto já vem com o cabo, pra você poder jogar com o controle no PC, ou jogar no console sem as pilhas. Então, a gente tem o controlezinho disponível a R$459. E ainda falando da nova geração, a gente não poderia deixar de falar do PlayStation 5. A gente continua com aquela promoção top, tem o modelinho digital do PlayStation 5, que está custando R$4.280, a versão com o FIFA, e tem também a versão de mídia física, que está custando R$4.550. Então, esses consoles também são todos lacradinhos, tá bom? Todos esses consoles são nacionais, e a gente tem eles aqui na loja, pronta entrega. E vale lembrar que aqui na loja, o seu console semi novo, ele entra como moeda de troca, na troca desses consoles da nova geração. Galera, e vale lembrar que a gente tem a melhor avaliação da Santos Figenia. Então, se você tem o seu console usado, quer pegar o console da nova geração, chama a gente aqui no Instagram, no Direct, ou chama a gente no WhatsApp. E a nossa equipe de vendas está preparada aí pra poder dar o melhor atendimento aí pra vocês. Se quiser parcelar no cartão de crédito, a gente parcela também no cartão de crédito, em até 18 vezes em alguns cartões. Então, entre em contato com a gente, faz a sua consulta de preço, faz o seu orçamento, que a nossa equipe de vendas está preparada aí pra poder dar o melhor atendimento aí pra vocês. E ainda falando desses consoles da nova geração, a gente tem também a versão do Switch OLED, e temos também o Switch V2, galera. Isso aqui a gente recebeu reposição desse console, infelizmente ele veio com um precinho um pouquinho mais caro. Esse console a gente tem disponível na loja por R$ 2.349,00, a versão do Switch nova, com 3 anos de garantia, e a gente também tem a versão do Switch V2, que está custando R$ 1.899,00. Você comprando o seu Switch na loja Lite, V2 ou OLED, você já ganha totalmente de graça a sua película de vidro. E se você estiver procurando aí o seu Nintendo Switch desbloqueado, a gente tem alguns consoles aqui na loja a partir de R$ 2.599,00. Então chama a gente no WhatsApp, faz a sua consulta de preço, que eu tenho certeza que a gente tem um consolezinho top que vai se encaixar aí com o que você está procurando. Galera, e ainda a gente continua com aqueles precinhos top nos nossos consoles seminovos. Eu tenho aqui na loja o PlayStation 4, tá bom? Se você estiver procurando, a gente tem todos os modelinhos do PlayStation 4 que é disponível. Tem o modelinho do PS4 Patch, tem o Slim e tem também o PlayStation 4 Pro. Lembrando que na compra do seu console, você ganha dois jogos de brinde, a gente manda a capinha de silicone do controle para você de brinde, caixa do videogame, mochilinha do PlayStation 4, e também todos esses consoles a gente já faz limpeza e troca de pasta térmica. E vale lembrar que os seminovos aqui na MaisGamer tem 3 anos de garantia. Então a gente tem disponível aqui o PlayStation 4 Patch por R$ 1.490,00, a versão de 500GB. Temos também a versão do PS4 Slim de 500GB que está custando R$ 1.780,00. E tem também a versão de 1TB que está custando R$ 1.890,00. Se você quer levar o PlayStation 4 Pro pra casa, a gente tem esse console aqui na loja a partir de R$ 2.350,00. Galera, Xbox One também a gente está com aquela promoçãozinha top, se comprando o seu Xbox One aqui na loja, você vai ganhar a bateria do controle, vai ganhar dois joguinhos de mídia física de graça. Nesse console a gente faz limpeza, troca de pasta térmica, e esse game também tem 3 anos de garantia. Então a gente tem o modelinho do Xbox One Fetch, que está custando R$ 1.000,00, a versão de 500GB. Xbox One S de 500 está custando R$ 1.250,00. E a versão de 1TB está custando R$ 1.380,00. Se você estiver procurando o Xbox One X, a gente também tem disponível esse console por R$ 1.690,00. Então assim, todos os nossos seminovos vão todos com pasta térmica trocada, a gente faz limpeza nesse console, o controle vai revisadinho, então vocês vão estar adquirindo o que existe de melhor aí no mercado disponível para vocês. Então vale lembrar, se você quiser adquirir os seus consoles com a gente, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram ou pelo nosso WhatsApp. A gente também trabalha com o Deliver, né? Então se você quiser comprar o seu console, estiver aqui em São Paulo, a gente consegue estar enviando esse console para você por Motoboy. Ou se você estiver fora de São Paulo, eu consigo estar enviando esse console para vocês pelos Correios. Então vale lembrar que a quantidade desses produtos é limitada, então se você quer adquirir o seu console, chama a gente, faz um click. Se quiser fazer troca, já manda foto aí dos seus consoles para a gente, para a gente poder fazer uma avaliação. Galera, espero que vocês tenham gostado dos preços aqui que a gente soltou nesse vídeo para vocês, tá? E lembrando que a gente também trabalha, galera, com o iPhone, tá bom? Se vocês estiverem procurando aí o seu iPhone semi-novo, de vitrine ou novo lacrado, a gente tem vários modelinhos aqui disponíveis aqui na loja. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, segue a gente lá no Instagram, acompanha a rotina da loja, até porque a gente está sempre postando muita novidade lá nos nossos status do Instagram, e é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana, não percam essas promoções que a gente soltou aqui agora no vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, liga para a gente, chama no WhatsApp, ou chama a gente no direct do Instagram. E é isso, galera!